Sejam bem-vindos de volta, por favor, tomem seus assentos. Eu me chamo Adalberto Val e eu tenho o prazer de introduzir a nossa próxima atividade, que vai tratar de um tema extremamente desafiador do nosso tempo. Trata-se das questões climáticas e o que há de ciência por trás dessas questões climáticas e principalmente a relação dessas mudanças na Agenda 2030. Basicamente a relação delas com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E a gente tem um dos maiores cientistas brasileiros apresentando essas reflexões, que é o professor Paulo Artacho. O professor Paulo Artacho é professor titular de Física Ambiental da Universidade de São Paulo, trabalhou durante algum tempo na Universidade de Harvard e nas universidades de Lund e Estocolmo, ambas na Suécia. Assim como no Centro de Voos Espaciais Godard da NASA, seu foco principal são as mudanças climáticas e o papel dos aerossóis no clima, principalmente no ecossistema amazônico. E acho que foi por isso que eu fui convidado para fazer esta apresentação, porque venho de lá, exatamente do nicho onde o professor Paulo Artacho desenvolve os seus trabalhos. Atua intensamente no painel intergovernamental de mudanças climáticas, junto com outros colegas brasileiros. É autor de diversos relatórios do grupo, eu não vou listar todos aqui. Atua no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, para o sexto Panorama Ambiental Global. E Artacho é um dos cientistas brasileiros mais citados no mundo. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Mundial de Ciências, atuas, e da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Tenho certeza que Paulo Artacho dispensaria todas essas apresentações, mas acho que é sempre bom a gente contar para nós mesmos, para os nossos colegas, para os nossos acadêmicos, que nós temos pessoas de altíssimo nível trabalhando na ciência brasileira no Brasil. Paulo Artacho, the floor is yours. Bom dia a todos. Obrigado, Adalberto, pela apresentação. Então, basicamente, o que nós vamos tentar discutir é o papel da ciência das mudanças climáticas na implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E é importante nós percebemos, a sessão de ontem sobre água coordenada pelo Tom Dizio foi importante, porque, obviamente, sem água não há sustentabilidade. Mas há outras duas coisas que também, sem elas, não há sustentabilidade. Um, ar limpo e de qualidade. E, segundo, um clima, as atividades socioeconômicas da nossa sociedade prosperar adequadamente. Então, basicamente, é isso que nós vamos discutir, que existem fortes linkages, como a gente chama, entre a situação climática, como nós temos ela hoje, e os objetivos do desenvolvimento sustentável. E vocês vão perceber também, que eu vou discutir um pouco mais para frente, que na implementação desses objetivos do desenvolvimento sustentável, tem boas sinergias, mas também tem trade-offs importantes, que nós vamos ter que aprender com boa ciência a superar. Então, basicamente, essa é a ideia desta apresentação. Ups. Isso. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante a gente ter alguns conceitos básicos sobre a questão das mudanças climáticas. Principalmente, o forte link que existe entre o desenvolvimento da vida no nosso planeta, a evolução geológica dele e o clima, desde os 4,6 bilhões de anos que nosso planeta foi formado. A evolução geológica e a evolução da vida no planeta foi mediada pelas transformações climáticas que a gente teve ao longo de todo esse tempo. Mas um ponto muito importante, que às vezes a gente esquece, nessa nossa visão antropocêntrica do nosso planeta, é que nós só aparecemos nesses 4,6 bilhões de anos, nos últimos 200 mil anos. É um segundo de um segundo de um segundo da vida do nosso planeta. Então, nós temos uma enorme responsabilidade. E, na verdade, nós só construímos a nossa sociedade, porque nós estamos, ao longo dos últimos 12 mil anos, no Holoceno, que é uma época geológica caracterizada por uma estabilidade climática excepcional, levando em conta a história climática do nosso planeta. Então, estabilidade climática é essencial para o desenvolvimento da nossa estrutura socioeconômica. Então, não se esqueça, nós só aparecemos nessa última linhazinha, nesse longo trajeto da vida no nosso planeta. Bom, e nos últimos 150 anos, todo mundo sabe que as tendências socioeconômicas do nosso planeta, que são definidas como, por exemplo, crescimento da população, população urbana, reservatórios, uso de água, produção de papel, consumo de fertilizantes, todos estão crescendo exponencialmente. E não precisa ser muito esperto para perceber que, num planeta com recursos finitos como o nosso, as coisas não podem crescer exponencialmente ad infinitum. Portanto, existem limites para este crescimento. E este crescimento está fazendo uma série de pressões no sistema terrestre, que mantém a vida e o clima no nosso planeta, como, por exemplo, a perda de florestas tropicais, crescimento da concentração de gás de efeito estufa, a destruição da camada de ozônio e assim por diante. Então, o nosso desenvolvimento socioeconômico faz uma enorme pressão sobre o sistema que mantém a vida no nosso planeta. E isso foi já colocado em vários relatórios, algumas semanas atrás saiu um excelente relatório do relatório do IPBS, o relatório do IPCC da biodiversidade, mostrando que, basicamente, qual é o impacto da atividade humana no nosso planeta. Se você olhar aqui na apropriação humana da produção de biomassa, você vai ver que em muitas regiões, região central dos Estados Unidos, sul do Brasil, Índia, nós já nos apropriamos 80% da biomassa do nosso planeta. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Que nós estamos tomando conta da biosfera do planeta. E é uma responsabilidade, de novo, muito grande em relação a isso. Isso tem impactos, como, por exemplo, mudança na quantidade de carbono orgânico do solo, que em muitas regiões, inclusive no Brasil, na Índia e na Europa, já houve uma perda de 40% a 50% na quantidade de carbono orgânico do solo, que é essencial para a agricultura, é essencial para a vida microbiana no solo, que mantém uma série de processos críticos para a agricultura e para a manutenção da vida do nosso planeta. E, finalmente, a perda de riqueza de espécies, a perda de biodiversidade, está entrando em níveis absolutamente alarmantes, basicamente, em todos os continentes. Este relatório vale a leitura inteira e acho que a Mercedes, mais tarde, vai discutir esse relatório. E, basicamente, é importante a gente ver que nós temos limites que nós temos que respeitar. Então, o grupo de cientistas, alguns anos atrás, tentou definir quais são os limites planetários onde seria seguro para a humanidade atuar. Basicamente, isso foi feito na integridade da biosfera, mudanças climáticas, ciclos biogeoquímicos, uso de água e assim por diante. E, dos novos limites identificados, quatro, essa comissão mostrou que nós já ultrapassamos os limites aceitáveis, que é nas mudanças climáticas, na perda da biosfera, mudança de uso do solo, do qual o Brasil tem uma responsabilidade importante, e nos ciclos biogeoquímicos, particularmente de nitrogênio e fósforo. É importante salientar que a ciência ainda é muito limitada nesse aspecto. Em vários aspectos desses limites, a gente sequer consegue definir hoje aonde estão os limites. Por exemplo, aqui nas novas entidades. Ou seja, novos produtos químicos que são lançados a cada dia, aos milhares no ecossistema, e é difícil você estipular até onde é o limite seguro. Carga de aerossóis na atmosfera. Todos os estudos na saúde, como o Paulo Saldivo vai falar, mostram que não há um threshold, onde não há um efeito deletério sobre a saúde. Então, não foi possível definir um limite seguro. Então, veja, a gente tem um campo científico enorme de conseguir entender esses processos que governam o nosso planeta. Bom, isso foi reconhecido pelas várias capas da Science e da Nature, cientificamente. Aqui é uma capa da Nature mostrando que, olha, nós entramos no Antropoceno. E o Antropoceno é definido como uma época onde os humanos e a nossa civilização se tornaram um Major Geophysical Planetary Force. Essa frase é muito, muito forte. Então, nós estamos tomando o lugar das mudanças geofísicas que ocorreram nos 4,6 bilhões de anos. Isso também foi reconhecido pelos economistas. Essa é a capa da revista The Economist, 2011. Bem-vindo ao Antropoceno. Então, há um reconhecimento hoje da nossa responsabilidade sobre o planeta. E eu peguei essa matéria, está na revista Veja, desta semana, onde eles discutem os relatórios do painel de biodiversidade. E as marcas da destruição, como a Veja colocou, são realmente extraordinárias. Então, basicamente, 75% do ambiente terrestre já foi apropriado por nós. Um milhão de espécies de animais e plantas estão sob ameaça de extinção nos próximos 20 ou 30 anos. Nós não estamos falando em 300, 500 ou mil anos. Então, basicamente, você vê uma série de consequências extremamente importantes que colocam em risco, inclusive, o atingimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, como nós vamos discutir mais para frente. Bom, e a questão central nas mudanças climáticas hoje, como todo mundo sabe, é a queima de combustíveis fósseis. Essa é a série temporal das emissões de CO2, desde o início da Revolução Industrial até hoje. E, basicamente, hoje nós estamos jogando em torno de 40 gigatoneladas de CO2 a cada ano, numa atmosfera que é muito fina. A atmosfera tem 80% da sua massa confinada nos primeiros 15 quilômetros. Então, é uma casquinha de nada. Se você injeta 40 gigatoneladas de CO2 a cada ano, depois de um século, obviamente, você altera a composição da atmosfera, como nós estamos fazendo. E veja que, de todas as emissões de CO2, 90% até hoje é causada pela queima de combustíveis fósseis. 10% é causado pelo desmatamento de florestas tropicais. E esta emissão de CO2, apesar do Acordo de Paris, apesar de tudo que nós conhecemos hoje, ainda está aumentando. Então, basicamente, de 2016 para 2017, tivemos um aumento de 2% e, de 2017 para 2018, um aumento de 2,4% na emissão de CO2. Nós ainda estamos aumentando a taxa de emissão de CO2, o que é, obviamente, muito preocupante. E a recomendação do IPCC, vocês vão ver um pouco mais para frente, é a redução de 5% ao ano, ao longo dos próximos 30 anos, para a gente conseguir atingir um máximo de aumento de temperatura de 2 graus centígrados. Bom, com 40 gigatoneladas sendo injetado na atmosfera, com uma atmosfera muito, muito, muito fininha, muito pequeno reservatório, as concentrações estão aumentando. E ontem, na verdade, teve um anúncio da NASA que as concentrações de Mauna Loa atingiram 415 ppm, era 280 ppm antes da Revolução Industrial, e isso é o valor mais alto dos últimos 3 milhões de anos. Ou seja, a nossa espécie humana, uma espécie entre as bilhões de espécies do nosso planeta, adquiriu uma característica única, mudar a composição da atmosfera terrestre. Isso não acontece só para o CO2, ou no caso do metano, as concentrações de metano aumentaram de 650 ppb para 1.900 partes por bilhão. Então, nós estamos alterando a composição em vários gases importantes para a manutenção do balanço radiativo terrestre. Além de aumentar a concentração de CO2, uma pergunta importante é como é que a gente sabe se esse CO2 realmente veio da queima de combustíveis fósseis. Há várias técnicas para fazer isso, você pode fazer análise isotópica, por exemplo, mas você pode fazer uma coisa muito, muito mais simples. Para cada quilograma que você queima de carvão, basicamente carbono, para formar CO2 na atmosfera, você precisa de duas moléculas para cada molécula de carbono para formar CO2. Então, se esse carbono está vindo de combustíveis fósseis, a concentração de oxigênio no nosso planeta tem que estar diminuindo. E, efetivamente, isto é o que a gente está observando. E, em concordância com o aumento da concentração de CO2, está havendo um decréscimo na concentração de oxigênio atmosférico. Isto, obviamente, não precisa ser muito esperto para perceber que tem impactos importantes sobre a atmosfera. Então, é importante também a gente entender nas mudanças climáticas que o que é realmente relevante não é só a mudança na concentração de CO2, mas sim o que nós estamos mudando efetivamente é o que a gente chama balanço de energia do nosso planeta. Então, o nosso planeta depende de 340,2 watts por metro ao quadrado, que a gente recebe todo santo dia do Sol. Parte disso é refletido de volta para o espaço. Parte disso é absorvido pela superfície. Uma radiação com uma alta entropia. Nós usamos essa radiação pela fotossíntese e outros processos e mandamos de volta a radiação infravermelha. Quando a gente manda de volta a radiação infravermelha, uma parte dessa radiação é interceptada e volta para a superfície terrestre. O que nós estamos fazendo é aumentando esse elo de realimentação de uma maneira muito rápida e muito forte. Isso tem vários impactos, mas uma das questões importantes é para onde está indo esse CO2 que nós estamos jogando na atmosfera. Então, hoje, basicamente, 91% de acordo com esse estudo do Global Carbon Budget vem da queima de combustíveis fósseis, 9% vem de desmatamento. Quando eu comecei os meus trabalhos, esse número aqui era 18%. Então, nós reduzimos por metade, em 30 anos, a emissão de desmatamento, basicamente, por causa do Brasil e da Indonésia. Para onde vai esse CO2? 31% está sendo absorvido de volta pela fotossíntese. A fotossíntese é o único processo que eficientemente consegue remover CO2 da atmosfera. Então, 31% está sendo armazenado nas florestas, 25% em duplos oceanos, causando acidificação dos oceanos, e 44% está acumulando na atmosfera. O problema é o seguinte, a acumulação de CO2 dos oceanos depende do gradiente de concentração pela lei de Fick. E, obviamente, com o aumento da concentração atmosférica, esse zinc de CO2 está diminuindo. Neste caso aqui, para você ter fotossíntese, além de CO2, você precisa de radiação, água e nutrientes. E tem uma limitação mecânica que um eucalipto não pode ter 300, 400, 500 metros de altura. Então, este zinc também tem limite, o que indica claramente que esta componente pode aumentar ao longo dos próximos anos. Bom, e as florestas jogam um papel fundamental no controle do balanço de CO2. Esse filminho mostra, por exemplo, o verão no hemisfério norte, o inverno no hemisfério norte. Vocês vejam que a Amazônia e as florestas tropicais é a única região do planeta onde você tem um reservatório permanente de carbono. E isso é extremamente importante, porque, obviamente, se você destrói este reservatório permanente de carbono, esse carbono vai para a atmosfera, agravando o efeito estufa. E a Amazônia tem em torno de 120 bilhões de toneladas de carbono armazenado na floresta. Então, um gigantesco armazenador de carbono, então, joga um papel extremamente importante. Bom, se nós estamos aumentando o balanço radiativo e se a termodinâmica funciona, a temperatura do planeta tem que estar aumentando e, efetivamente, ela está aumentando. Então, por exemplo, nesta particular combinação, um aumento da ordem de 1,25 graus centígrados é quanto já aumentou hoje. Mas isso é uma média global. Isso pode ser, num planeta heterogêneo, pode ser muito perigoso, só levar em conta médias globais. Se você olhar, por exemplo, a distribuição do aumento da temperatura espacialmente, ela não é homogênea e algumas regiões do Brasil, por exemplo, como no Nordeste Brasileiro, já aumentou a temperatura em torno de 2 graus centígrados. E, em algumas regiões, por exemplo, durante o inverno no Ártico, a temperatura já aumentou mais do que 4 graus centígrados. Esse aumento diferencial tem impactos enormes na circulação atmosférica, tem impactos enormes na manutenção da biodiversidade e assim por diante. No caso do Brasil, compilações feitas pelo INPE concordam com aqueles dados globais, que são resultados do IPCC, mostrando que regiões do Nordeste Brasileiro já se aqueceram de 2 a 2,5 graus e a parte oeste da Amazônia, a parte leste da Amazônia também já sofreu um aquecimento pronunciado. Esta mudança de temperatura leva a alterações importantes na precipitação. Então, o Nordeste já está sofrendo, em algumas regiões, queda na chuva de 20 a 30%, com óbvios impactos socioeconômicos. Está chovendo mais na Bacia do Prata. Então, aquela chuva que não cai no Nordeste Brasileiro, tem que cair em outro lugar. Uma molécula de água que vai para a atmosfera, ela cai de volta em algum canto. E nós estamos mudando a distribuição desta precipitação de uma maneira muito importante. Além da atmosfera estar se aquecendo, os oceanos também estão se aquecendo, numa taxa relativamente grande, também é extremamente heterogêneo o aquecimento dos oceanos. É um meio muito mais lento do que a atmosfera. Mas várias regiões dos oceanos já se aqueceram de um grau e meio a dois graus e meio, como, por exemplo, na região do Ártico. E esse aumento da temperatura dos oceanos tem um impacto direto no nível dos oceanos, porque a água, ela se dilata com o aumento da temperatura. Então, até hoje, nós temos documentado uma média global de aumento do nível dos oceanos em torno de 23 centímetros. Pode parecer muito pouco, mas, de novo, isso é uma média global. Em Recife, o oceano já aumentou muito mais do que 23 centímetros. Em outras regiões, já aumentou muito menos do que 23 centímetros. Isso tem impactos socioeconômicos muito importantes. E a National Geographic fez uma série de simulações sobre o aumento do nível do mar. O que aconteceria se você derretesse as geleiras continentais e se você derretesse a quantidade de água armazenada na Groenlândia, mas não na Antártica, que tem um timing para derretimento muito mais longo. Olha que interessante. Assunção vai ter praia no Paraguai. Obviamente, Manaus fica completamente embaixo da água. E, essencialmente, Rio de Janeiro, Porto Alegre, todas as cidades costeiras, como Buenos Aires e Montevideo, obviamente, vão ficar todas debaixo da água. E acho que a gente pode imaginar os impactos socioeconômicos que uma transformação na geografia do nosso planeta pode ter. Isso não é exclusivo para a América do Sul, obviamente. Se você olhar como o aquecimento global e o aumento da temperatura está fazendo uma reestruturação da geografia dos nossos continentes. Veja o que acontece com a Flórida, por exemplo. Veja o que acontece com a Dinamarca e o norte da Europa. Com Londres, que vai ficar debaixo da água. E assim por diante. Então, além de mudar a composição da atmosfera, além de mudar, essencialmente, o balanço de radiação do nosso planeta, nós estamos mudando a geografia do nosso planeta. E este processo não é um processo que vai começar no futuro. Ele já está ocorrendo hoje, embora seja difícil da gente enxergar diretamente. Então, basicamente, no caso dos oceanos, eles estão sofrendo transformações inéditas nos últimos 300 milhões de anos. Então, em média, um grau mais quente, 26% mais ácidos. E isto é importante, porque muitos dos micro-organismos têm esqueletos calcários, carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio, obviamente, se dissolve no meio mais ácido. E mais importante também, os oceanos têm 2% a menos de oxigênio dissolvido, porque com o aumento da temperatura, a capacidade da água de dissolver oxigênio atmosférico diminui. E, então, nós temos grandes mamíferos que podem, grandes peixes, tubarões, etc., que podem sofrer significativamente com uma quantidade menor de oxigênio nos oceanos. No caso brasileiro, o INCT de Mudanças Climáticas fez uma estimativa das cidades brasileiras em risco pelo aumento do nível do mar. E, obviamente, esse risco é muito diferenciado de cidade para cidade. É muito interessante ler esse relatório. E, basicamente, a gente observa que nós vamos ter impactos nas áreas costeiras de Belém até Porto Alegre, que pode ser muito significativo do ponto de vista socioeconômico. Bom, e é importante entender que as emissões de CO2, esta alteração de CO2 de 280 partes por milhão para 404 partes por milhão, levou a uma alteração no balanço radiativo de 1,88 watts por metro ao quadrado. Veja o quão sensível, lembra que a gente recebe 340,2 watts por metro ao quadrado. Veja o quão sensível é o balanço de energia do nosso planeta. Todos esses impactos que a gente está vendo foram causados por uma alteração total de 2,29 watts por metro ao quadrado, que é a forçante radiativa do sistema climático. Na década de 50, esse número era 0,57, mudou para 1,25 e hoje está em 2,29. Nós estamos no IPCC fazendo o próximo relatório, este número vai subir para mais do que 3,5 watts por metro ao quadrado. Ou seja, estamos numa escalada de aumento do impacto das mudanças climáticas globais. O IPCC teve uma encomenda da UNFCC, da Convenção Climática, dizendo o seguinte, o que é que a gente tem que fazer para limitar o aquecimento a um grau e meio? Que tipo de trajetória de emissões a gente teria que ter? Foi muito curioso, porque nesse relatório do IPCC, que foi lançado dois meses atrás, basicamente a partir de 2020, nós teremos que reduzir as emissões em 5% ao ano. Veja, nós estamos crescendo 2,4% de 2018 para 2019. Nós teremos que zerar as emissões em 2050, ou seja, não se emite mais uma única molécula de CO2 para a atmosfera. E depois de 2050, nós vamos ter que capturar CO2 da atmosfera com tecnologias que ainda não existem. É importante frisar isso, para que a gente possa atingir um ponto grau centígrados. E veja, qual trajetória de cenário de emissões nós vamos seguir? Vai depender muito de políticas públicas, vai depender de Trump, vai depender de Bolsonaro, vai depender de uma série de questões socioeconômicas e políticas, que obviamente estão fora do alcance da ciência. E do ponto de vista de projeção de aumento de temperatura, dependendo do cenário que nós formos seguir, esse aumento de temperatura, por exemplo, para o cenário mais provável, é de que a região ártica pode se aquecer alguma coisa da ordem de 7 a 7,5 graus em média. E o Brasil, de acordo com essa projeção do IPCC, um aumento médio de 3,5 a 4 graus. Para quem mora em Cuiabá, por exemplo, que pega verões a 40, 41, 42, na hora que ele chegar em 45, 46 graus, não vai ser nada trivial se sustentar uma atividade econômica num clima deste tipo. O INPE também fez simulações para o Brasil, chegando em valores muito próximos do IPCC. Então, a região centro-oeste brasileira e a região leste da Amazônia pode se aquecer alguma coisa da ordem de 6 a 7 graus centígrados. E mesmo a região do sul do Brasil, um aquecimento da ordem de 4 a 5 graus, com uma redução forte na precipitação. No nordeste brasileiro, uma redução de 30 a 50% na precipitação. Isso até 2050. Veja, é daqui a 30 anos, não é para daqui a vários séculos. E um aumento na precipitação, quer dizer, concordando com o que a gente já está observando, na região sul do Brasil e na Bacia do Plata. Então, são transformações que, para o Brasil, têm impactos muito importantes e não há ODS que a gente possa cumprir se a gente não, de alguma maneira, levar em conta esta importante questão. Vou começar por lá. E a questão da Amazônia? A questão da Amazônia, ela joga, sim, um papel muito importante, tanto no balanço de carbono, quanto no ciclo hidrológico. Ela é chave, é um ingrediente chave no sistema climático terrestre. Então, o Carlos Nobre publicou recentemente um paper na Science, junto com o Thomas Lovejoy, mostrando que se a gente desmatar 40% da floresta e ou tivermos 30% menos precipitação, o restante da floresta deixa de ter condições de sustentar uma floresta tropical chuvosa e, portanto, ela pode vir a entrar em colapso, pegando aquelas 120 gigatoneladas de carbono e jogando tudo isso para a atmosfera, agravando em muito o efeito estufa. Esses números são altamente discutíveis, obviamente, tem uma incerteza muito grande neles e nós precisamos melhorar a ciência para ter estimativas mais confiáveis, sem sombra de dúvida nenhuma. Então, do ponto de vista da Amazônia, é importante salientar que ela é crítica na manutenção do ciclo do carbono global. Basicamente, 15% da produtividade primária líquida do mundo inteiro está na Amazônia. Então, a fotossíntese funciona, basicamente, a velocidade máxima na Amazônia. O ciclo hidrológico é, obviamente, o ciclo hidrológico mais intenso que a gente tem no nosso planeta. Nós temos uma riqueza de biodiversidade enorme na floresta amazônica, ainda totalmente desconhecida e, obviamente, não explorada. Ela é muito importante na estabilização do clima, porque os mecanismos que a floresta desenvolveu do ponto de vista de emissão de carbono e albedo terrestre ajudam na estabilização do clima. E é importante também mostrar que a Amazônia tem uma diversidade étnica e diversidade cultural extremamente importante, que é fundamental para que a gente mantenha. E o que está acontecendo hoje com a Amazônia? Primeiro, a gente olha do ponto de vista global, os últimos dados da cobertura de florestas tropicais mostram, basicamente, que a perda de florestas tropicais está aumentando. E aumentando por causa do quê? Esse gráfico aqui mostra, em 2017, são os últimos dados oficiais, o Brasil é, de longe, o campeão do desmatamento, seguido pela República Democrática do Congo e seguido pela Indonésia. Esses três países são responsáveis por 80% do desmatamento de florestas tropicais. Então, obviamente, reduzir o desmatamento no Brasil é absolutamente estratégico para o nosso próprio futuro por uma série de razões. E como é que estamos na questão do desmatamento? O Brasil tem uma história enorme de sucesso de redução de desmatamento, de, basicamente, 28 mil quilômetros quadrados para 4 mil quilômetros quadrados, mostrando o quê? É possível reduzir o desmatamento com políticas públicas efetivas e de longo prazo. Mas, como todos sabem, ao longo dos últimos quatro ou cinco anos, o desmatamento voltou a subir e hoje nós voltamos a ter desmatamento da ordem de 7 mil quilômetros quadrados por ano, que é uma área enorme sendo desmatada. Esse desmatamento pode ser olhado também de outra maneira. Esse é um outro produto do INPE, que é a quantidade de focos de incêndio na região amazônica. Medido completamente independente da anterior, que é medido com o Landsat. Isso são outros satélites, outro grupo totalmente independente. Olha que interessante o que acontece em 2017 e 2008. Nós voltamos a ter números de focos de desmatamento similares ao que a gente tinha, basicamente, há 20 anos atrás. Então, nós estamos retrocedendo do ponto de vista de queimadas e emissão de queimadas, há 20 anos atrás. E, muito provavelmente, em 2019, este número vai superar o valor mais alto dos últimos 30 anos de monitoramento do INPE. Essa fumaça das queimadas, que é do slide anterior, tem impacto continental. Ela muda o albedo da superfície, ela altera a taxa de fotossíntese, ela muda o ciclo hidrológico, tem uma série de impactos que eu não tenho tempo para colocar. Mas vejam que a fumaça dessas queimadas atinge Peru, Bolívia, Argentina, e assim por diante, tendo um forte impacto no meio ambiente. E um dos impactos dessa fumaça é no ciclo hidrológico, porque nuvens com maior quantidade de fumaça formam gotículas menores, essas gotículas menores têm maior meia-vida na atmosfera e deixam de chover e são transportados. E isto é confirmado por medidas de um satélite, de um conjunto de dois satélites, que se chama Satellite Grace, mostrando, basicamente, alterações muito profundas no ciclo hidrológico global, alguns causados por mudanças climáticas, alguns causados por efeitos locais, alguns causados por desmatamento, poluição do ar e assim por diante. Então, nós já estamos alterando o ciclo hidrológico de uma maneira muito importante. E é fundamental observarmos que a Amazônia, ela é crítica no processamento do vapor d'água, a Amazônia não gera vapor d'água, esse vapor d'água é gerado no Oceano Atlântico Tropical, mas ela é um gigantesco processador de vapor d'água que alimenta a produtividade agrícola do Brasil Central e da parte Sul do Brasil e Norte da Argentina. Então, o que a gente fizer com esta floresta é fundamental para a chuva que alimenta o agronegócio brasileiro de uma maneira muito, muito clara. Hoje, isso daí já não há mais qualquer dúvida. Mas a Amazônia está sofrendo uma série de transformações importantes. Eu vou mostrar uma só. Uma delas é o seguinte. Até alguns anos atrás, na década de 80, década de 90, a Amazônia estava absorvendo o carbono da atmosfera a uma razão da ordem de 0,5 toneladas de carbono por hectare da floresta. Você multiplicar isso por 5,5 milhões de quilômetros quadrados dá uma quantidade brutal de carbono sendo absorvida. O que é que está acontecendo mais recentemente? O fluxo líquido de carbono hoje passou a ser zero. E por que passou a ser zero? Principalmente pelo aumento da mortalidade. E por que a mortalidade da floresta está aumentando? Basicamente, por causa das secas de 2005 e 2010, que trazem um estresse hídrico importante para a floresta e faz com que a mortalidade das árvores aumente. Então, a floresta que poderia estar fazendo um serviço ambiental essencial para o planeta deixou de ter condições de fazer esse serviço ambiental. Isso hoje já é muito bem discutido. Então, a nossa questão principal é como é que, para onde está indo a nova estrutura da floresta amazônica? Então, a gente tem uma floresta coberta por, um sistema estável que mantém a floresta, a Amazônia coberta por florestas. Você pode ter um sistema instável onde você tem savanas na parte este ou sudoeste ou você pode realmente trazer uma instabilidade geral para o sistema e basicamente toda a floresta amazônica virá uma savana. Quanto tempo vai demorar isso? Qual é a taxa de desmatamento necessário para isso? Qual é o aumento da temperatura necessária para isso? Existem estimativas, mas a ciência tem que trabalhar muito mais em cima destas questões. Bom, além destas questões, tem um outro ponto que é importante que é das mudanças dos eventos climáticos extremos e da transição que nós podemos ter para o que a gente chama de tipping point. O quão perto nós estamos da desestabilização do sistema climático planetário? É uma questão obviamente importante, como vocês podem imaginar, não é fácil de responder, porque basicamente existem várias questões associadas com isso. Um deles, que eu já explorei, é a questão do colapso da Amazônia, mas também existe alterações na circulação termoalina, alterações nos ciclos de El Ninho, basicamente, alterações na floresta boreal, a desestabilização do Oeste Antártico Ice Sheet, se toda a Antártica, a água da Antártica derreter, o aumento do nível do mar vai ser muito maior do que vocês viram naqueles slides da National Geographic. Então, evidentemente, isso é uma questão muito importante. E, em particular, uma coisa que já está acontecendo o lançamento de metano pelo permafrost. Então, o permafrost, que são áreas que ficaram congeladas nos últimos 300 mil, 500 mil anos, basicamente, estão se aquecendo muito rapidamente, Sibéria e Canadá, e lançando metano para a atmosfera. O metano é um gás que é 40 a 70 vezes mais forte por molécula para fazer efeito estufa do que o CO2. E, portanto, isto é uma bomba temporal extremamente importante que todos nós temos que nos preocupar, porque isso pode agravar muito rapidamente a questão do efeito global. Uma outra questão importante é as alterações nos eventos climáticos extremos. Então, desde a década de 80, nós já estamos observando aquelas chuvas muito intensas aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, em São Paulo, basicamente, no mundo todo. nós estamos observando uma frequência significativa desses eventos climáticos extremos. Uma outra preocupação importante, que foi, inclusive, discutida aqui na reunião magna, é qual é a questão da nossa capacidade de produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas em 2050. Estimativas da FAO mostram que a possível porcentagem, a mudança na porcentagem na produção agrícola entre hoje e 2050, para o Brasil e para a grande parte da América Latina, pode ser reduzida muito significativa, 20%, 30%. Algumas regiões vão ganhar, como a Sibéria e o Canadá, por exemplo. Mas, basicamente, pode haver uma perda muito grande na nossa capacidade de alimentar 10 bilhões de pessoas. no caso da América Latina, isso é um relatório recente da CEPAL, mostra claramente que os impactos econômicos do mudança climática sobre o setor agrícola são centenas de bilhões de dólares por ano. Então, basicamente, nós temos impacto socioeconômico das mudanças climáticas na produção de alimentos muito grande. O relatório do painel intergovernamental de biodiversidade mostra que os serviços ecossistêmicos basicamente no caso da América do Sul em relação aos serviços que a Amazônia faz para a economia do mundo pode ser contabilizado da ordem de 14 trilhões de dólares. Então, são serviços ecossistêmicos que têm um valor econômico inimaginável para a gente hoje. Então, veja que na América do Sul esses serviços ecossistêmicos são muito mais importantes do que na América do Norte e do que na América Central. Então, podemos estar perdendo dinheiro. Então, é uma mensagem importante. A Mercedes vai falar um pouco disso, mas a extinção, o risco de extinção de espécies biológicas na América Latina é muito maior do que qualquer outra região do planeta. Então, a perda de biodiversidade pode ser muito significativa. Bom, e para a gente indo para a parte final, a grande pergunta é que futuro nós queremos tanto para a nossa espécie quanto para o planeta como um todo. Essa resposta não é simples, não vai ser respondido só com os ODS, nós vamos chegar lá. E, basicamente, isso vai depender das tendências sociais, do processo econômico, do processo político, para saber se no futuro, depois de tudo isso, a gente vai ter um futuro do antropoceno desejável, digamos assim, ou, basicamente, nós vamos fazer uma confusão com o clima e com a socioeconomia do nosso planeta que vai trazer dificuldades enormes para as próximas gerações. Existem soluções? Sim. Este é o ponto principal. Dá para sair desse enrosco que nós entramos? A resposta clara é sim. Mas, para isso, nós precisamos fazer uma série de tarefas, algumas são simples, outras mais complicadas, uso mais eficiente de energia, fazer uma transição para uma economia de baixo carbono, aumentar os sinques de carbono, no caso do Brasil, obviamente, plantar floresta. E o mais importante, que é mais difícil para os países desenvolvidos, é fazer mudanças no estilo de vida e mudanças comportamentais. O estilo de vida dos países desenvolvidos é, obviamente, insustentável para o planeta como um todo. Isto vai envolver mudanças no transporte, na agricultura, na produção de energia e assim por diante. Uma outra possível solução é a gente trabalhar com geoengenharia climática. Inclusive, o Pedro Dias e eu estamos organizando um meeting aqui, 10 a 11 de junho, que eu gostaria de convidar todos vocês para discutir geoengenharia climática. O que a ciência tem para dizer sobre como que a gente pode ou não pode alterar deliberadamente o clima? Jogando aerossóis na estratosfera, por exemplo, colocando espelhos no espaço, aumentando cobertura de nuvens, trabalhando com carbon capture and storage no pré-sal, como é que a gente pode trabalhar com estas questões? A ciência tem que começar a dar respostas para isso. Isso pode ser muito perigoso, pode ser mais danoso do que o próprio doença que ele está tentando curar, mas é nossa obrigação como cientista discutir isso e a ABC está trabalhando pesado nessa questão. Uma questão importante é a questão da urbanização, como foi levantado aqui, em 2050, 85% do mundo vai estar vivendo em cidades, se a gente não achar uma solução para construir cidades sustentáveis, esquece, aí nós realmente não vamos conseguir fazer nada. Uma cidade como São Paulo, com 7 milhões de automóveis, é insustentável para qualquer padrão, isso vai ter que ser mudado, não há a menor dúvida disso. E isso é reconhecido também pelo World Economic Forum, isso é o relatório dos milionários, gente que se reúne em Davos todo ano para tentar responder uma pergunta, como é que eu vou conseguir continuar ganhando dinheiro com essas incertezas que a gente tem hoje. E é interessante, é muito interessante ler esse relatório, o Global Risk Report 2019, mostrando que em termos de probabilidade, dos cinco maiores riscos, três estão associados com a questão ambiental ou de mudanças climáticas. E olha que isso não é cientista falando ou não é ambientalista, basicamente são economistas de quem? Do Bill Gates, dos governos dos Estados Unidos, tentando ver como é que eles vão conseguir continuar ganhando dinheiro. do ponto de vista de impactos dos cinco maiores riscos, também três estão associados com mudanças climáticas e crise da água também é uma das coisas identificadas como sendo um risco importante para eles continuar ganhando dinheiro. É importante a gente frisar isto. Bom, e para terminar, o que isso tudo tem a ver com a questão do Sustainable Development Goals? O relatório do IPCC Special Report de 1.5 alavanca para cada SDG quais são os potenciais efeitos positivos às sinergias e os potenciais efeitos negativos no clima da implantação dos SDGs. É muito interessante esse gráfico. Esse eu acho que é o gráfico mais importante que eu queria colocar aqui hoje. Veja bem, para fornecer água limpa e sanitation para a população. Obviamente, você vai precisar uso de matérias-primas, você vai precisar novos reservatórios, você vai precisar de muita energia. Então, isso tem um trade-off importante com o fornecimento de energia. Vai ter benefícios? Não há dúvida. Mas a gente não pode esquecer o equilíbrio entre os trade-offs de energia. E aí, para cada um desses aspectos, por exemplo, a vida na Terra e assim por diante, você tem trade-offs e você tem sinergias importantes na implementação destes SDG do ponto de vista climático. Bom, o único acordo internacional que nós temos hoje é o acordo de Paris e se todas as metas do acordo de Paris forem cumpridas, a temperatura do planeta ainda vai aumentar entre 2,7 e 3 graus. só que eu não preciso dizer para vocês que o Brasil, Estados Unidos, Alemanha e vários países não vão cumprir as suas metas do acordo de Paris. Então, nós já estamos committed para um aumento de temperatura maior do que 2,7 a 3 graus. Uma coisa que é importante que a gente não fala muito nessas reuniões, a gente fala de ciência e a gente fala de governos. A pergunta é e o papel das empresas nesta questão? quer dizer, veja, o setor petrolífero, Shell, BP e Exxon ganharam centenas de trilhões de dólares ao longo dos últimos 70 anos. E quem vai pagar pela adaptação e pela mitigação das nossas sociedades é o poder público. Então, veja, é muito interessante que grandes companhias ficam com lucro e nós aqui nessa sala pagamos pelo prejuízo. Isso é correto? Isso é sustentável? E é importante ver, por exemplo, pega o exemplo do setor automobilístico, Volkswagen, Audi e outros fabricantes que enganaram a legislação das emissões de veículos a diesel. Quer dizer, toda vez que a indústria pode ou consegue enganar a legislação em vigor e vigente, ela faz sem qualquer escrúpulos. E isto é importante a gente salientar. E a mesma coisa o setor agropecuário brasileiro. A implantação desses SDGs e a chance de ter um sucesso depende muito de região por região. Veja que essa tabela do Special Report do 1.5 mostra que, por exemplo, para a América do Norte praticamente tem uma chance de 100% de você atingir os objetivos dos ODS. Mas olha o que acontece na Ásia, no Pacífico, olha o que acontece na África Subsahariana e olha o que acontece na América Latina e no Caribe. Eventualmente, tem um problema de inequality aqui extremamente importante. E essa questão de inequality pode ser visto também nesta transparência onde a gente vê o consumo em uma semana de uma família na Alemanha, na Itália, no Equador e no Chad. Enquanto a gente não resolver esta questão de desigualdade, esquece, nós não vamos construir uma sociedade estável e sustentável no futuro. Agora, é importante que o que a gente está construindo agora é uma nova estrutura de sociedade onde a ciência é a base e a ciência essencialmente já fez o seu trabalho do ponto de vista das mudanças climáticas. Mas ela não é o único argumento da nossa sociedade. tem todas as questões econômicas, todos os anseios da sociedade, a questão de governança e de direito, a questão de como nós vamos se adaptar e mitigar as mudanças climáticas é muito importante. Então, como nós vamos construir isto, nós não temos governança para fazer isso ainda. A ONU não foi feita, não foi construída para isso, isso vai ter que começar do zero o mais rápido possível. E, só tenho mais duas transparências, porque acho que é importante colocar esta questão de que aqui, como é que a gente vai construir um espaço seguro para a nova sociedade que a gente quer construir com a implementação dos ODSs. Mudança de uso da terra, mudança climática em relação às necessidades, igualdade de gênero, equidade social, energia, emprego, resiliência e assim por diante. como é que a gente vai construir esse lugar seguro e justo para a humanidade. Nós precisamos de muita ciência para como fazer esta interface entre as necessidades e as limitações que nós temos na nossa estrutura social. E, é importante mencionar que a questão climática é um dos aspectos da transformação da nossa sociedade. se você olhar o relatório do The World in 2050, você vê que nós estamos passando por uma revolução digital, uma mudança de demografia muito importante, mudança no padrão de consumo e de produção, temos que descarbonizar todo o sistema energético, temos que alimentar essas pessoas e dar água para elas e construir cidades resilientes. Como nós vamos fazer isto é um desafio enorme para a ciência e é realmente uma tarefa que a gente não pode basicamente esquecer. Então, basicamente a mensagem é que se nós queremos evitar um aquecimento de 4 a 5 graus no nosso planeta, basicamente não tem nenhuma outra alternativa senão a gente usar os recursos naturais do nosso planeta muito mais eficientemente e de uma maneira mais inteligente. E atingir os SDGs precisa ser feito junto com adaptação e mitigação das mudanças climáticas levando em conta aqueles trade-offs e aquelas sinergias que a gente viu e isso não vai ser uma tarefa fácil para fazer em 2025 e 2030 vai requerer um forte processo de transformação.